Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Eu vou fazer um vídeo hoje, mas antes desse vídeo eu vou pedir pra você que tá chegando aqui agora, se você ainda não é inscrito no meu canal, não conte mais até 10 nem até 3. Desça aí, se inscreva no meu canal, toque no sininho pra você tá recebendo automaticamente as notificações dos meus vídeos, tá bom? No meu trabalho, beleza? E não pula os anúncios dos meus vídeos também. Desça aí nos comentários, vê as pessoas que comentam meus vídeos, que são todos meus amigos fiéis, tá? Fica à vontade com eles também, porque se eles tão vindo do meu trabalho, tão comentando, tão deixando joinha, porque eles são fiéis comigo, seja fiéis com eles também. Então, sem mais demora, vamos fazer esse vídeo. Gente, eu vou fazer um bolo de pão amanhecido, isso mesmo. Vamos, bora pra lá fazer esse bolo? Então, bora! Aqui, ó, vocês tão vendo umas lajotas aqui, que meu esposo colocou caixa d'água em cima, tá ali, ó, caixa d'água tampadinha, com pano, com a tampa, aí a água que vem da calha, desce tudo ali, a gente usa pra aguar as plantas, tá? Mas, bora pra lá, vamos fazer esse bolo. Olha, gente, o bolo que eu vou fazer aqui é um bolo de liquidificador, tá bom? Deixa eu posicionar essa câmera direito, que ela tá muito fora do lugar. Agora, vamos lá. Tirar aqui, fica melhor, né? Aí, eu vou colocar duas colheres de margarina, ou você pode colocar manteiga, o que você quiser, tá? Depois, eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, beleza? Vou colocar uma xícara de café de óleo, tá aqui, ó. Ó, vou colocar o açúcar, deixa eu ver onde eu coloquei minha xícara. Ó, a xícara de chá, vou colocar uma xícara e meia. Uma xícara e meia de açúcar. Agora, eu vou colocar os ovos, três ovos. Olha, três ovos. E vou bater isso aqui, separado. Sabe, né? Primeiro, a gente tem que bater o açúcar, né? As coisas que vai, assim, olha, essas coisas. Então, eu vou bater isso aqui, separado, tá? Depois, eu vou falando mais dos outros ingredientes e vou batendo, tá? Vou fazendo pra vocês, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Aí você bate até que fica assim, ó, esbranquicento e cheio de bolhas, tá vendo? Olha lá, ó, cheio de bolhas. Agora eu vou colocar leite. O leite é opcional, você coloca o tanto que você quiser. Ó, uma xícara e meia de leite eu vou colocar. Eu vou dar mais uma batida. É pra se misturar pra mim colocar o pão, tá bom? Pronto. Bati com leite. Agora eu vou colocar o pão. Aqui eu tenho dois pão francês picadinho, tá? Eu vou colocando aos poucos e vou batendo. Então, vou colocar um pouco aqui. Aí eu vou bater esse e vou colocando aos poucos, bom? Aos poucos vou colocando e vou batendo. Aí depois a gente vê tudo como que vai ficar tudo certinho, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda nem acabei de bater tudo, mas eu vou colocar mais meia xícara de leite. Eu tô achando que tá ficando pesado pra bater. Aí eu vou colocar o resto, tá? E vou bater. Beleza? Então, aí agora eu vou... Já bati tudo, né? Olha. Vou colocar numa tigela. Listo. Aí agora eu vou colocar o fermento, tá? Uma colher de fermento bem generosa. Mexer. Bem mexida. Tá bem mexidinha. Uma dica, você tem que mexer o fermento até ele desmachar todas essas bolinhas de fermento, tá? Porém, bater com força, não. Você não pode bater com força, é só mexer mesmo. Olha. Gente, eu amei esse cantinho do meu fogão. A lei é pra mim bater bolo aqui em cima dessa pia. É um lugar, assim, claro, sabe? É um lugar claro. Um lugar alto pra me mexer. Porque lá dentro da minha cozinha é muito escuro, muito, muito. De dia eu tenho que cender luz lá, que é muito escuro. Que já era escuro. Depois a gente fez a varanda e ficou mais escuro. E agora que fez esse cantinho aqui, fica bem no rumo da janela da cozinha. O mais escuro ainda. Aí aqui, nossa, aqui é muito gostoso. A massa tá bem bonita, tá? Então agora... Agora vamos colocar numa forma, né? E vou levar no meu forno. Era pra mim ter feito isso aqui, a hora que eu coloquei almoço no fogão, aqui no meu fogão a lenha. Que aí eu tinha feito o bolo, tinha colocado no forninho. Essa hora já tava assado. Mas eu tô lavando roupa, aí eu me esqueci. Aí não tem problema, eu vou levar no meu forno lá dentro mesmo. Tá? Pronto, pessoal. Já sou, tá? É normal ele fazer isso, ele subir e depois abaixar. Até porque ele não fica aquele bolo espuma. Ele fica um bolo podizado por causa de ser só do pão. Tá? Vamos lá. Deixa eu passar a faca aqui em volta. Vai ser meio difícil de tirar ele agora, porque ele tá quente. Mas... Ó, ele cresceu tanto que subiu aqui, ó. Mas... É normal ele baixar, tá? É normal. Deixa eu desgrudar daqui, daqui... E agora eu vou tirar ele. Ai, ai. Eu vou tirar ele nessa forma. Depois eu passo pra outra. Forma não, né? É prato. Tá quente? É ruim de tirar quente. Deixa ele esfriar um pouquinho pra não poder tirar. Aí, ó. Tirei. Ó. Tá vendo como que ele fica? Ele fica macio, mas fica um macio meio podizado. Nossa, mas um cheiro de panificadora quando tá assando pão. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Eu vou cortar um pedaço dele aqui, quente mesmo, só pra vocês verem. Tá? O jeito que ele fica. Quando ele esfria, ele fica mais macio, tá? Mas assim, quente, ele fica bem podizado mesmo. Olha aí. Ó. Tá vendo? Ele é macio, mas como ele tá quente, ele fica meio podizado. Mas olha só a consistência, ó. Ó. Tá vendo? Hum, que delícia. Gente, gente, gente do céu. Que delícia. É isso aí, gente. Se vocês gostaram do meu pão de liquidificador, do meu bolo de liquidificador, quer dizer, bolo de pão amanhecido de liquidificador. Se vocês gostaram, já deixa o seu like aí, tá? Pra tá ajudando a vovó arteira, ok? E deixa o seu comentário. Tem muitas pessoas que visualizam, mas não deixa o joinha, não deixa o comentário. Gente, visualiza, mas deixa também um joinha lá pra vovó arteira. Não custa. Não custa você deixar um like lá, tá bom? Deixa o seu like. Visualiza e deixa o seu like. Se você não quer comentar, não precisa, tá? Eu gosto de comentário. Mas se não quiser comentar, não precisa, mas deixa o seu like lá pra tá me ajudando, tá bom? Mas é isso aí, ó. Tá aqui meu bolo cheiroso, maravilhoso, tá? Deus abençoe a todos vocês. Todos, todos, todos. Que tão passando aí, tão me visitando, tá? Deus abençoe todos. Fica com Deus. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.